Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Day aqui pra gente jogar com o Myers novamente Dessa vez um Myers sustinho que já faz bom tempo que não aparece no canal, alguns bons meses né velho E todo mundo gosta de um bom Myers sustinho aí, dá um sustinho na galera Eu particularmente, como eu sempre digo, odeio jogar contra essa build É a única build na minha opinião, essa e o Rafe sustinho que ainda conseguem dar sustos aí nos sobreviventes Fazer com que eles joguem com medo né cara, basicamente Vou mostrar a buildzinha rápida pra vocês aqui e vamos pra partida sem muita enrolação pessoal Tô levando novamente o espelho arranhado que é a principal cereja do bolo Sem esse addon aqui nada funciona, é esse addon que faz o Myers sustinho ser feito ok O espelho arranhado cada vez que eu utilizo na partida a minha maldade encarnada não passa do 1 Ou seja, não consigo subir pro 2, não consigo chegar no 3 pra dar hit kill ok E como eu estou sempre na maldade encarnada 1, eu não tenho raid terror Quem conhece o Myers na maldade encarnada 1, level 1, ele não tem raid terror Porém ele é um pouco mais lento também e ele também não tem ataque longo pessoal Ok, por isso que a gente vai usar aqui o bilhete do namorado pra aumentar um pouquinho o ataque longo do Myers Senão ele só vai dar bracinho de dinossauro beleza E quanto às perks, eu tô levando aqui o açougueiro desleixado Cada vez que a gente aplica um golpe padrão, né, porque basicamente a gente vai dar muito M1 na partida Os sobreviventes ganham o efeito dilacerado, se não me engano, que acrescenta 20% de slow na cura Então a cura deles vai ficar bem mais lenta, me facilitando com que eles joguem basicamente com hit kill na partida se for o caso Tô levando obviamente o feitiço a arruinar, né, cada vez que o sobreviventes tá trabalhando o gerador dele Ele para pra ir salvar alguém ou porque ele tá com medo de fazer esse gerador O gerador começa a regredir automaticamente 200% da sua velocidade padrão Ok? E assim, giro do carrossel, eu também tô levando aqui na build Se eu não me engano, eu não sei porque que eu botei essa droga nessa build aqui Agora que eu tô vendo, porque não faz muito sentido arruinar com o Pop Goes the Weasel Me desculpem por isso Obviamente tô levando aqui uma intervenção corrompida pra gente não tomar os dois geradores primeiros aí, né Na partida, cada vez que começa a partida aí os dois geradores mais... os três geradores mais distantes de mim São trancados por 120 segundos, basicamente dois minutinhos Perdão por esse ingênuo Pop Goes the Weasel que eu não faço ideia do porquê que ele tá nessa build ali Tá, pessoal? Então, deliciem-se com o videozinho e é isso aí, pessoal Grande abraço, valeu, falou e eu fui! Tamo junto! Não esquece de ativar o sininho também pra não perder os próximos vídeos Fui! Caramba! Vou estralar os dedos aqui e bati a mão no mic Olha! Até que tá bem escondido o meu totem Deixa eu ver se tem alguém aqui Estão todos aqui, velho Ó a galera que vai descer aqui, bicho Olha isso daqui Mas aí vocês estão de sacanagem que vocês estão indo por outro canto, né, velho? Aqui, 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 aqui Venha, 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 venha Tô querendo dar sustinho, velho Se ele estiver de gatinho, vai ser bem ruim Oi! Eu amo essa build, velho Olha a mina no armário, cara Aí A gente dá aquela fingidinha, assim, que não viu, tá ligado? Só pro Survivor não... Eu não vou pra sair Eu poderia, mano O cara não tá dando wiggle É provavelmente que ele vai se matar no gancho, velho Provável que ele vai se matar no gancho Venha, 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 venha Venha, 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 venha Venha Isso, venha, 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 venha Mano, imagina o susto dessa vida, cara Isso, venha, 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 venha Mano, imagina A hora que ela foi virar o canto com... A bordinha do mapa ali, cara Imagina o susto dessa mina, cara Imagina o susto que essa mina levou Eu teria me cagado toda Ok Vocês tem que vir pra cá, né? Vem cá, o Jake Vem, Jake, vem, Jake Boa, vem, Jake, vem, Jake, vem, Jake Vem, Jake Vai lá, Jake Campera pala, Jake Campera pala, Jake Vai pra lá, vai pra lá Se eu der o moco aqui, tu vai ver Isso, boa, garoto Aí, garoto, aí, garoto, aí, garoto, aí, garoto Ai, meu hit longo Opa Opa O cara quitou, bicho O cara quitou no gancho, cara Mano do céu Eu amo jogar com essa build, cara E odeio jogar contra Devo dizer Odeio jogar contra Essa build É a única coisa, mano Desde que você começa no DVD Quando você começa no DVD Você começa bem cagão, né? Com medo e tal Se escondendo Porque, de fato, tu encara como um jogo de terror Tu acha que tu vai tomar jumpscare o tempo todo Só que tu vai acostumando Aprendendo a lupar Tu simplesmente Perde esse medo E, mano Tu zoa o kill e tudo mais, tá ligado? A única build Que ainda consegue te dar susto no jogo É a build do jumpscare Myers, cara É a única, bicho Tem um cara fazendo gênio em cima A Claudete tá bem de boa Ó, ó, ó A Claudete tá passeando o mapa O cara tá fazendo gênio Vem, Detinha Vem, Detinha Vem, Detinha Vem, Detinha Vem, vem, Deti Não quero que ela me veja no horizonte Eu acho que essa Deti tá de gatinho, mano Ela tá olhando muito pra trás Vem, Deti Vem, Deti Vem, Deti Isso Vai no gerador, Deti Vai no gen Vai no gen, Deti Vai no gen, Deti Vai, 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 vai Isso, 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 isso Isso Eu devia ter dado um cat, mano Demorei demais Vou lá, Deti Vou lá, Deti Vem, Detinha Vem, Detinha Vem, Detinha Vem, Detinha Falei que ela tava de gatinho Quando eu parei de olhar pra ela E fiquei olhando pra trás O gatinho dela apagou Aí ela veio pro gen Certeza que esse cara tá de gatinho, mano Ok Mano Que build, velho O cara deve tá nesse gen aqui em cima O cara tá dentro de um armário, né, velho Muita cara de que esse maluco tá num armário Ah, ou não, né Ok Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Uh, bum Vai lá, Parafal Venha, Parafal Venha, Parafal Venha, Parafal Venha, Parafal Eu quero dar sustinho, mano Eu quero dar sustinho, eu quero dar sustinho É só o que falta Eu quero me chamar de camper no final, né, velho É só o que me falta, né, mano GG, pessoal Tá aí o mais sustinho Build nojenta A Dom nojenta Mas que todo mundo ama ver um videozinho do mais sustinho, né, cara Tem como O mais sustinho é muito gostosinho, velho Tem que fazer o Wraith sustinho também Assassino e piedoso Pessoal quitou 6, 2, 3 e 5 Ok 6k de pontos, meu amigo Aí, ó, não falei Que o cara tava de gatinho Gatinho, gatinho Tinha dois gatinhos na partida, velho Dois, foi que em gatinhos, cara Falei que esse maluco aqui tava de gatinho, cara Quando eu não olhei pra ele, ele foi pro gen Quando eu olhei pra ele, ele foi pra palet Esse maluco tava muito de gatinho, cara Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui no canal Dessa vez mais sustinho Já fazia tempinho que não apareceu no canal Mais sustinho, meses Então é isso aí Não esquece de deixar o like se possível no comentário Um grande abraço a todos vocês Pessoal, tudo e obrigado sempre Falou, falou e eu Fui Falou, falou Falou, falou